O campeonato fernambucano, quero agradecer a prefeitura da cidade do Recife A federação fernambucana destrói toda a rapaziada que organiza esse evento maravilhoso Que é esse DMT, com a lua, roubou o copo, tudo bem com você Manda a roupa, rapaziada O campeonato fernambucano, ele descobre toda a rapaziada que organiza esse evento maravilhoso Dilma, Dilma, Dilma Tudo pronto aí, Alberto, Magime, ok? E aí, galera, abertura do campeonato fernambucano de bicicleta 2018 aí Com a GD aqui na pista, fazendo a volta simbólica da apresentação aqui A abertura do fernambucano, aí Marcela Peixoto aqui, fazendo a apresentação agora aqui E a próxima equipe aqui, que vai correr, Caruaru, é Dilma? Agora aqui a galera se aprontando Será a próxima equipe vai descer, galera? Surubim agora aí, ó galera, vai descer aí toda a galera aqui Pra volta ali, tá a galera de aldeia agora fazendo a apresentação E aqui vai descer Surubim agora Surubim, Surubim, Surubim Surubim, é galera, Surubim aí, ó galera Fazendo aqui, prestigiando a primeira etapa aqui É, quem tá pronto aí agora, galera? Quem tá pronto? Caruaru tá vindo aí, Caruaru tá vindo Alguém, Alex e Julio de Santa Cruz, Capitaribe, ó Prestigiando aqui a primeira etapa Juca aqui, de Aparaíba, João Pessoa aqui É nóis Menino aqui, novato, trazendo aqui Prestigiando a etapa da gente, toda a galera pronta Tá faltando o Neto, tá faltando Tá, a galera de Caruaru tá toda aí Então vamos descer, vamos descer os representantes de Caruaru aí, galera Caruaru, Neto Volta Sofia, cantora aí, ó Do Devalde Esquiz aí, representando a gente A galera de Caruaru descendo Ali é o Cajuru, Ciso, lá de Santa Cruz, Capitaribe E agora aí vai descer a galera de Santa Cruz Santa Cruz agora Santa Cruz agora, Gilmar Santa Cruz descendo aí, ó Santa Cruz Gilmar fazendo a narração E agora ali em cima, João Pessoa João Pessoa, já tá pronto aí João Pessoa, Paraíba João Pessoa, Paraíba Uuuh, a galera de João Pessoa aí, hein Descer a fazenda presença Rapazela de Olinda, hein Ok Olinda Jateira Lula tá sem bike Tão que louco da jateira aí, com gente linda Jateira Obrigado.